Nós estamos aí tentando suprir uma lacuna, um dos aspectos que estávamos conversando os telespectadores, as perguntas vêm chegando no intervalo, é justamente a dificuldade, inclusive quem é de classe média, por exemplo, que tem um plano de saúde, muitas vezes o plano de saúde não cobre um nutrólogo, enfim, o acesso até, precisa haver recurso financeiro, por isso que a gente tem que, de alguma forma, aproveitar o máximo que nós pudermos e eu percebo, por exemplo, o senhor está falando de um trabalho que o senhor faz em ambulatórios em que efetivamente o senhor, pessoalmente, com todo o seu conhecimento e experiência, está à disposição, feliz as pessoas, obviamente, que têm acesso ao senhor, mas a gente sabe que tem que se aproveitar essas oportunidades, não só para ter aquela informação, mas deixar que aquilo influencia a sua formação. Vamos lá, primeira infância, primeiros seis meses, a gente sabe que, eu pelo menos tenho como referência para mim o aleitamento materno, a gente sabe que hoje isso já é um desafio. Vocês estão rindo. Não, porque assim, a gente conversou tanto antes de entrar no ar e a gente estava justamente falando de tantas coisas e isso é uma questão que é até na obstetrícia, né? Quando a mãe, a futura mãe, está gestante, o pré-natal precisa que haja essa informação porque existe hoje um conhecimento de que como a mulher está no mercado de trabalho, ah, não, eu vou amamentar meu filho, se eu vier a amamentar até os seis meses, máximo, quatro meses. Isso é errado, porque, inclusive, né? Não, mas quando eu falo em seis meses, é só leite materno. Eu amamentei meus três meses, minha filha amamentou até dois anos e meio. Quer dizer, mas assim, até o sexto mês, eles não bebiam nem água, eles não queriam água, o leite tinha tudo. Mas justamente isso, sendo que não é o suficiente, as pessoas não conhecem isso, né? É necessário até os dois anos de idade, assim, ah, mas isso daí já não vale mais nada esse leite, gente, as pessoas não conhecem. Não é isso que não vale mais nada. O alimento, a proteção, a imunidade, o desenvolvimento celular, a questão da genética, tudo isso está sendo formado ali, como o doutor falou, você tem um período até dois anos, cinco anos posterior e aquilo ali parou. Você está definindo um ser humano para o resto da vida dele naquele período curto. E as pessoas acham que isso é uma brincadeira, que eu posso fazer diferente. Quando você diz assim, não, não dá refrigerante para o meu bebê e você enlouquece, fala assim, gente, ela está surtando, ela é louca. Não, é porque você tem o conhecimento e você põe em prática esse conhecimento, né? Quando a gente falou anteriormente no outro bloco em relação ao acesso aos profissionais, nós não temos, talvez, vamos dizer assim, o abraço desses planos de saúde, porque por que não interessa a eles? Porque a vontade nossa é que estejamos lá. Para quê? Para que a gente possa estar abraçando uma maioria da população, mas eles também não dão esse acesso fácil a nós. Entendi. Vamos lá. A questão toda, o leitamento materno, ele é uma política, porque ele é uma necessidade. Como é que eu consigo ter, então, os tais cimentos para construir cada parte desse corpo que é importantíssimo, não é isso? Provavelmente me moldando num projeto que já fez tudo isso. Esse projeto é o corpo da mãe. O corpo da mãe já fez tudo isso quando ela foi composta e, de uma certa forma, regulada até do ponto de vista genético e até de uma outra coisa que eu não vou me estender, porque senão a gente não termina esse papo, uma coisa chamada epigenética, que é uma coisa que hoje a gente dá muito mais valor até do que se dava algum tempo atrás. O corpo dela tem uma programação que ele vai colocar no leite materno os cimentos no momento certo. Entendi. Então, eu tenho períodos de crescimento de órgãos que não são exatamente lineares. O tempo todo eu não estou fazendo a mesma coisa. Tem um período em que cresce mais o tubo digestivo, tem um período em que cresce mais os pulmões, tem um período em que cresce mais o cérebro. O cérebro realmente começa a crescer de forma exponencial já perto do final da gravidez. Mas, depois de seis meses, é que ele começa a crescer muito rapidamente. Então, por exemplo, se faltar algum alimento desses específicos antes dos seis meses de gestação, talvez não tenha muito prejuízo para o cérebro. Mas, se faltar no finalzinho da gravidez, isso faz diferença. Quais são, balanceadamente, resumidamente, esses alimentos? Proteína é fundamental. Carne, por exemplo. Não existe maneira de se construir sem proteína. Certo. E hoje a gente tem algumas preocupações, até com as classes mais privilegiadas, porque a gente vê muita coisa. Ah, eu sou vegetariano, eu sou não sei o que lá. É, que complicadíssimo isso. Eu sou da filosofia varoróvica, não sei, das crontas e eu sou contra, eu sou a favor. Não é uma coisa para ser assim. Quer dizer, existem certas coisas que são necessárias e vá buscar, mesmo que eu seja vegetariano, eu tenho que buscar ter aqueles... É obter essa proteína, né? A proteína. A proteína. A proteína é fundamental. Tá. A outra questão é aí, quando a gente se fala plasticamente, inclusive, da formação do cérebro, são determinados tipos de gordura. Existem algumas gorduras que a gente hoje sabe que elas dão a qualificação do cérebro. E em 1987, quando eu ainda estava preparando para a minha primeira tese, caiu nas minhas mãos um artigo que foi assim, revelador, porque tinham encontrado, era um artigo de arquibiologia, tinha encontrado no crânio daqueles fósseis de hominídeos lá da África, tentando se mapear o crescimento humano, um determinado tipo de gordura, que à medida que você dosava essa gordura em hominídeos cada vez mais próximos do Homo sapiens, que somos nós, havia um aumento da presença dessa gordura que era quase que uma linha reta, uma curva de aumento da presença disso, isso coincidia com o desenvolvimento cerebral e com o desenvolvimento da inteligência. Quando a gente compara isso, por exemplo, com determinados grupos de macacos e ser humano, isso faz uma linha que mostra. Então, essa gordura foi chamada a gordura da inteligência. Essa gordura é verdadeira. Ela precisa estar, principalmente nesse período do segundo semestre de gravidez, até os dois anos ela não pode deixar. Ela é encontrada onde nos nossos alimentos? Ela é encontrada incompletamente... Não, gordura. Gordura? Ela é encontrada de forma incompleta em algumas sementes, porque são chamadas de ômega 3. As ômega 3. Mas a gente tem elas prontas na forma que o cérebro utiliza, vindo de flora marinha, de águas frias. Então, na cadeia alimentar marítima, os polos produzem essas algas e vão sendo produtos que vão sendo alimentando peixes ao longo dos mares. Então, você, na cadeia alimentar, os peixes mais gordos e de águas mais profundas são aqueles que acabam tendo a maior quantidade dessas gorduras. Olha, aí vai ter um monte de gente que tem a capacidade, vai querer comer todo mundo aquela ova de esturjão, né? Não, existe um alimento muito barato, só que ele é sazonal, que é a sardinha. A sardinha é o melhor alimento. É, assim, e porque a sardinha normalmente ela cresce muito longe da costa, então ela tem menos poluição, porque os peixes que se desenvolvem muito próximo... É, metade pesados que não estão ali presentes, né? Exato. Então, ela cresce longe da costa e ela é mais selvagem. Por exemplo, o salmão, que é um outro peixe que é muito rico, hoje praticamente a gente só tem salmão criado em cativeiro, que aí isso modifica e aí tem até outros produtos que o cativeiro produz no peixe que... Então, esses são os cimentos da etapa da gestação. Como é que fica o primeiro ano de vida? Onde estão esses tijolos e cimentos? Eu vou deixar a Renata falar um pouquinho disso. Onde estão, Renata? Então, só complementar o que o doutor estava falando, na verdade você tem que... A gente faz um quadrante quando a gente pensa num prato, né? E quando a gente pensa num bebê, a mãe, esse prato para ela montar é um pouco complicado, porque desconhece. Então, a gente fala, vamos dizer, primordialmente dos principais, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Daí, com isso, você vai suplementando, né? Que são as vitaminas e minerais. Onde... Aí, fibras. Onde que você consegue tudo isso? Uma alimentação saudável que obtém o quê? Arroz e feijão. Nesse arroz e feijão, na combinação, você tem a proteína. Claro. Claro, diz ser um feijão feito sem gordura, sem excesso, sem adição de linguiças, embutidos, enfim. Os legumes, as leguminosas, né? Em forma saudável, quer dizer, cozidas. E aí tem que... O máximo, então, que você evitar? Embutidos. Enlatados. Industrializados. Doutor, eu fico pensando, que loucura. Ao mesmo tempo que fica mais caro, nunca a gente teve tanto alimento disponível no Brasil, né? Se você for na feira, eu acho que muitas vezes não é da nossa formação mesmo, é da nossa cultura. Porque você indo, até no final de feira, como a mãe fazia, termina no período que... É. A xepa, né? Os repolhos, os... A gente chama de gerimuno nótica, que é a abóbora vermelha, né? É a abóbora. Abóbora, as mandiocas, as macaxeiras, enfim. Ah, e eu fico percebendo que coisas que antigamente... Não, isso aí tem muito amido. Já hoje, por exemplo, a tapioca já é tão valorizada. Quer dizer, tudo aquilo que tem tanta coisa que tem na nossa comida regional, as frutas do próprio norte do Brasil, o açaí, a pupunha, que são riquíssimas. Então, eu acho assim, é a gente introduzir e manter aquilo de forma sistemática na nossa alimentação. Eu tenho medo de a gente estar terminando o programa. Veja, muita coisa em aberto. É, assim, porque é óbvio que a Renata não teve tempo para falar. Não, nós vamos ter que continuar, vamos ter que dar continuidade a esse programa. Eu não queria que terminasse esse programa sem eu passar uma coisa que é absolutamente necessária para essa questão. A gente falou da questão da gordura, formação do cérebro. Existe uma outra substância que é fundamental e ela talvez esteja até na gênese de um problema muito sério do que acontece com o nosso país, que é a falta de ferro durante o período da gravidez e, principalmente, nesses primeiros dois anos de vida. Todos os estudos nacionais mostram que 50% ou mais em determinados municípios brasileiros, 50% ou mais de crianças têm carência de ferro. Não é nem anemia, é pior do que anemia. Porque quando eu tenho anemia, a carência de ferro já está instalada há muito mais tempo. Entendi. A anemia, ela é como se fosse a ponta do iceberg. É o avisa, né? É o alerta. Quando ela ocorre, o problema é muito grande. É lá embaixo. Muito grande. Porque o cérebro é o órgão, o segundo maior órgão de ferro no nosso organismo. O primeiro é a mácia. O segundo é o cérebro. As pessoas normalmente não sabem, pensam que é o fígado. Não, é o cérebro. E é o cérebro porque tem uma série de razões, mas a razão maior é porque é onde eu tenho o maior trabalho. Processamento neural, né? E o ferro é obrigatório nos mecanismos de oxidação. Então, eu preciso ter ferro. Se eu não completar a reserva de ferro nesse período do crescimento cerebral, deixar a criança com carência, depois disso eu posso entupi-la de ferro que eu não conserto mais. Entendi. Essas pessoas que crescem com carência de ferro nesse período, elas jamais terão um título universitário, elas jamais serão um artesão de qualidade porque o impacto disso no desenvolvimento cerebral é tão sério que essas pessoas não conseguem criar habilidades. Vai limitar, é um vetor. Você tem pelo menos 30 milhões de adultos hoje em período de trabalho produtivo no Brasil que são intrenáveis, não adianta pronatec, senac, senai, coisa nenhuma, porque eles não vão conseguir ser profissionais adequados porque eles tiveram essa carência durante esses primeiros anos de vida. Onde que está esse ferro? O tijolo de cimento é o ferro. O ferro está principalmente nas carnes, é o melhor fonte. Músculo para as crianças, por isso que põe músculo. A melhor fonte é carne, ele está nos feijões. Está vendo, você é mãe, que está, ai meu filho, coitadinho, faz picadinho, que a gente chama carne moída aqui, de músculo. Não, é picadinho mesmo, tem picadinho, tem carne moída. Está nos feijões, estão nos vegetais verdes, escuros, né? O problema de quando está nos vegetais é que a biodisponibilidade, quer dizer, aproveitamento é menor, tem processos que aí a Renata poderia explicar melhor de como preparar, de como cozinhar. Não cozinhar demais. Mas não cozinhar demais, vapor, botar em sucos, quer dizer, sopas, tem N formas de fazer, de aproveitar o talo, de aproveitar a folha completa, enfim. Quase sempre assim, pegue o livrinho de receita da sua bisavó. Bisavó, é o melhor. Se você conseguir fazer, provavelmente você vai estar... O ferro é um daqueles que para ele ser absorvido tem que ter presença de outro? Vitamina C. Tem, tem que ter presença de outras coisas. Que são? Então, basicamente são o que a gente chama de substâncias redutoras, né? Incrivelmente, açúcar é uma substância redutora. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, que o pessoal do Nordeste come rapadura. Rapadura, por quê, né? É uma boa. Depois de se alimentar, né? E aí todo mundo, principalmente médicos, você acha que é vitamina... Médico acha que é só vitamina C. Vitamina C. A vitamina C é porque ela é um redutor semelhante ao açúcar. Mas, assim, eu não preciso ter só vitamina C. Mas, se eu tiver, por exemplo, sucos cítricos, isso favorece também. Entendi. Renan, anda sozinho, né? A gente sempre diz. Bem, nós demos uma estourada básica nesse bloco. A gente volta já já para se despedir. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.